Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Eu sou hoje, mas um dia aqui no CSGO.net com 500 dólares. Eu tenho M9 e o Oliver aqui. Dá um e aí, pessoal. E aí? E mano, é o seguinte. Hoje estamos com 500 dólares aqui. M9, a cal hoje é sua, cara. Eu exclui do Oliver aí. Eu vou só dar uma cal. É Bitcoin. E é o seguinte, vocês vão escolher quantos que a gente vai abrir. 3, 4, 5. Algum moderador, fecha a sala aí, por favor. Quantos que a gente abre aí? 2, 2 pra começar, pô. 2, bora. Esqueci de fechar a sala, depois fechei por a sala. Pra entrar só os mods admin, pra não... Senão vocês sabem, tem pessoal trola, né? Ah, deu ruim. Quem tá na sala aí? Dá uma cal. Quantas caixas? Macau? Oliver. Oliver, gato-x, Luiz. Tem algum valor específico? Não. Que é essa daqui, ó. Essa caixa. Não, dá Bitcoin. Quantas? Quantas? 2. Ok, nugget. Hum, golden coin, velho. Tá, deu ruim. HTX, dá uma cal aí. Quantas caixas? 1, 4. 3. 3, bora lá. 3. Opa. Tá, tá dando ruim. Vamos abrir 4 agora? Vai. Agora vem aquela gama dopa. O que vem pra gente? Uma retropone aqui, mano. Nossa, mano. Não, pera, eu vou abrir mais 4. Que isso, Bitcoin. É falir a gente hoje, essa caixa, mano? Calma aí. Calma aí que a coisa ficou séria. Já perdemos 250 dólares. Meu Deus do céu, mano. Não vai dar profit, não, cara. É, a última vai. Duas rápida. Não, não. Não acredito, não. Não creio. Mano. Mas eu já vou... Não, mas a gente perdeu... Mano, a gente perdeu 300 dólares. Cara, onde que a gente recupera isso agora, velho? Elon Musk. Elon Musk? 4? Uhum. Vamos ver aqui o que vem em 4 Elon Musk pra gente. 1T4, deu ruim. 1MG? 1MG? Aí é K1T4, hein? Aí é K1T4. Aí é K1T4. Aí é K1T4. Confia na lore. Fala lore. Fala lore, cara. K1T4, falei. Essa caixa você nunca pode abrir. Você abre uma rápida assim e vem uma Fala lore. Calma aí, guys. Calma aí que a K1T4 do pessoal aqui deu muito pra caramba. Eu vou uma calminha, vai. Opa, opa. 200 dólares? 300 dólares. 300 dólares. Você se move? 90 dólares. Tá, recuperamos um pouco. 131. E 4 rápida. Tá, deu ruim agora. 136. Mano, 136. 4 salva, velho. Vai salvar, hein? Já vai pensando em uma K1, meu amigo. Tá. 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 Qual K1, M9? Meu Deus, M9. Que K1 é essa? Vai Spirit. Que K1 é essa, M9? Deu ruim, cara. Spirit, mano. Agora vem. Deu ruim, M9. A Fire? Vai ser a pena. Mano, vai vir uma Vulcan. Passa, meu Deus do céu. Passa. Nossa, olha ali, velho. Olha se passa. Deu bom. Não, deu bom não. Vai, é... Uma K1, Oliver. É, mais dois Spirit lá. Rápido, leva. Ah, meu Deus. Agora já foi. Rápido, rápido. Passou a mãozinha na Lori, tomou um tapa na cara, tá ligado? Que isso. Ah, Oliver. Que K1 é essa, Oliver? Nossa. Meu Deus do céu. O K1 é o K1, do Oliver foi a segunda. Foi a de duas rápida, tá ligado? Deu pior ainda. Opa! Opa! Eu vi faca? Opa! Eu vi. Eu vi, eu vi Mac-10? Ah, não vi não. Não. Mano, vai de upgrade. Calma aí, calma aí. Vai vir uma P90 se move. Caralho, não. Calma aí. Eu vou acertar, eu vou acertar. Vai vir uma nova Koi. Derex. Uma nova Koi. Uma nova Koi. Porra! Calma aí, velho. Não acertou uma hoje. Cadê as vidências? Uma Devastia. Ah, eu confio, não. Alguém as imóveis. Leonor, ospa. Nossa, passa, passa. Quantos que temos, cara? É, 156, tá? Vamos prejuízo de 350 dólares, vai. O cara vai escolher. Vai pegar Dragonfire e bota pra 20. 20 não, vai. 20? Sim. Tá, qual você quer de 20 aqui? A Leonor. Leonor? Beleza. Se der ruim, o Luiz tá me devendo 12 dólares. Mano, confia. O que é mais ruim? Qual? A Phobos pra uma de 15. 15? Caralho. Sim. Qual? A P90. A Desert. Desert, bonitona ali, ó. Aqui? Sim. 27. 27 é arriscado. É, perdeu o Luiz. Tá me devendo 5 dólares. Emynob, escolhe um upgrade aí, vai. Qual, Emynob? O quê? Escolhe um upgrade. Upgrade? É. Até... 30. Essa, eu quero aquela P2000 ali de 3 da linha. Pra qual? Vai de 60. 60? É. Nem dá, eu acho. O máximo é 30. Ah, é, porque é policia. É. Qual? Então, então, pega essa, 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 aca aí, essa. A PAMARINI? Pode ser. Boa, então. Emynob falou que vai vir. Vai vir, então. Vamos ver, Emynob. Que isso, Emynob? Você tá enganando a gente, Emynob? Isso, mano. Peraí, vamos ganhar um com 10% agora, vai. Vamos ganhar um com 10%, tô confiante. Veio. Só que não, né? A gente vai ganhar um com 10% agora, senão meu nome não é Roberto. Você não vinha agora. Parece que não é Reinaldo. Veio. Falei, caralho. Falei, porra. Falei, mano, hein. Bugou, ó de caralho. Boa. Tá, 1 dólar pra 15 dólar, vai. Aí já pedi demais também. Ficou perto. Ou não. Ficou perto. Vamos. 1 dólar pra 10 dólar, vai. Não. Aí só o Emynob pra ganhar. Não, pô, agora vem. Agora vem? Qual é? Escolhe, escolhe qual. Essa é a Basílica ali. 3,50 pra 30? É isso aí. Qual? Cara, vamos pegar aquela casinha lá, ó. Aquela Emynob. Aí, ó. Veio. 9%. Vou sair pra comemorar. Ó, 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 ó. Quase. Ah, velho, não. Trolou. Agora vem, agora vem. 4 pra 40. Xantico. Não, rápido demais. Tá trolando. Mano, já sei. Já sei. 13 pra 100. Ué, não era pra ser 100? Ah, tá. Não, essa é... 13 pra 130. Confio? Confio, pai. Eu confio. Agora, é GG. Não. Vai ser 15 pra 150. Eu confio. Escolhe, Emynob. 15 pra 150. Opa, para, 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 para. Tiago. Mano, vai ser a Neonor pra 50. Neonor pra 200. Vai. Só fui. Quero nem saber. Vai, vai. Nossa, mano. Freou, velho. Não, freou. Roubou, roubou. Roubado, roubado. Eita, roubado. Que isso? Que porra. Mano, tá focando aí. Para de soprar aí, Luiz. Aí, esse daqui vem, tá ligado? Que doida. Quase. Mano, a gente vai terminar no prejuízo hoje aqui, hein, guys. Na moral. Acontece. Mano, 25, vai. Só pra me deixar feliz. 25, vai. 2 pra 25. Não veio, velho. Tudo ou nada. Foda-se. Foda-se. Não, então vai, vai, vai menos aí, pô. Vai. 70 pra uma lua, vai. Veio. 40, você entrava ali, ó. E tá caminhando de 4. Que isso, filho. Que isso, cara. De 4 o quê, cara? Que isso, esse cara aí, velho? Tá atacando as coisas de 4, Luiz? Deu nada. Deu ruim. Não, pô. Ganhou. Já tinha ganhado uma lua. Nem ganhava. É causa do Luiz, né, mano? Escolhe, M9. Caramba. Ah, eu pego uma ursa aí, então. Essa ursa aqui, ó. E deu ruim. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Tá bom, gente. Já cheguei de emoção. A gente perdeu. A gente tá no prejuízo de... Nossa, muito, cara. Vamos riscar mais um pouco. Mano. Mano. Eita, cara. Opa, meio quentos. Mano, tudo ou nada? Tudo ou nada? Eu vamos. Vai. Confia? Confio, vai. Veio, porra. Veio, porra. Boa. Vamos para a próxima. 103 para 200 e... 200. Qual? Caramite? Não vai. Mano do céu. GG, GG. Só vim, só vim. Caramite é minha. Eu já tiro ela. Boa, veio. Não, para, para, para. Para, desgraça. Desgraça, mano. Que filha da puta. Não, calma aí. Não, velho. É tudo ou nada. Eu não quero nem saber. 278, Macanã 20. Foda-se. Para ver. Veio. Só que a gente começou com 500. A gente não está no Profit. Tá, você não acha melhor também. O melhor era parar. O melhor era parar. Eu ia falar. Você não acha melhor vender e começar tudo de novo? Não, o melhor era parar. Só que... Claro. Nós é crazy, maluco. Nós é crazy. E o crazy. Vai, só vai. Só vai. Vai, veio. Para, 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 para. Não. Vai se fuder, Luiz. Vai se fuder. Eu só paro e a M9. Ah, não, cara. Guys. Tá vendo? Não sejam ganancioso, cara. Quase. Quase deu bom. Mas deu ruim. É, faz parte. Faz parte, velho. Faz parte. Eu devia ter parado na Cana 20. É isso. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Obrigado.